Bem, então, esse paciente também é um dos casos que nós já vimos conversado até antes, né, Marcones? E que tive agora, então, essa atualização com esses tratamentos mais recentes. Muito bem. E, assim, meus parabéns, doutor Augusto, que caso bonito, bem documentado e impressionante a sua documentação na pele, porque como isso fica fácil de entendimento, né? Ah, sim. É, eu faço, nas cartografias também eu faço o mapeamento sempre com as fotos do próprio paciente, porque depois ajuda-me, quando o paciente retorna, a me posicionar um pouquinho melhor para a localização dos vasos, né? Até quando eu vou fazer a cirurgia também, essa razão de saber se está um pouco mais próximo da linha anterior ou mais próximo da linha posterior, né? No caso, essas fotos, essas marcações que o senhor fez, não foi na pele, foi sobre as fotos dos pacientes? Quando o paciente chega, eu tiro uma foto dele, lá sobre aquele fundo negro, tiro uma foto dele, envio imediatamente para o iPad e eu mesmo, durante o exame, faço o desenho sobre a imagem da própria perna do paciente, procurando colocar as coisas na posição e na proporção, mais ou menos, do que eu encontro no ecodoppler. Então, procuro fazer os traços mais grossos ou mais finos e a situação espacial bem projetada exatamente onde está na perna do paciente. Certo. Bom, nós temos, eu tenho pelo menos umas 20 perguntas para fazer, eu imagino que todos têm aqui, né? E eu gostaria de saber a disponibilidade do grupo, porque eu estou achando muito edificante, muito importante isso, principalmente o doutor Augusto, se teria alguma disponibilidade para a próxima segunda, nós voltarmos a nos encontrar às sete horas e continuar essa discussão em cima desse caso, trocar experiências. Eu não sei como é a sua agenda. A próxima semana eu estaria em Lisboa, então, em Lisboa eu não conseguiria, não conseguiria realmente na segunda-feira, mas na semana seguinte, sim, que já seria, eu acho que dia, acho que seria oito de fevereiro, né? É, dois, isso, é segunda da próxima semana, dia primeiro, então, dia primeiro de fevereiro eu estaria em Lisboa. Não, não, seria possível, não, seria possível, mas no dia oito seria sim possível. Dia oito, mas não pode conversar de lá, né? Tá, e agora continuar na discussão um tempo ou mais, alguém teria impedimento? Não sei se, doutor Augusto, o senhor tem compromisso agora? Eu? Sim. Não, não, tá tranquilo, eu tenho ainda disponível até o meio-dia, eu deixei livre aqui das dez até o meio-dia, não sabia que era dez, mas deixei até o meio-dia. E o grupo, como é que está? De boa. Eu precisava sair agora oito e quinze, oito e vinte, por aí. Pois é, eu também tenho paciente lá, né? Tenho os oito e meia, tenho paciente. Bom, vamos seguir um pouquinho mais e depois a gente, se o doutor Augusto não se importar, a gente pode marcar uma nova reunião, porque para nós é uma coisa muito importante, porque é muito a nossa realidade, sabe? As coisas que a gente faz no dia a dia. Eu vou começar fazendo uma pergunta, então. Doutor Augusto, se naquela primeira manobra na veia safena, o senhor fizesse a compressão da safena acessória e percebesse o refluxo da safena magna, o senhor faria o fechamento das duas ou o senhor faria a crossectomia, crossotomia? Faria das duas simultaneamente. Primeiro, faria o fechamento, na verdade, da magna, no mesmo dia, né? Faria primeiro o fechamento da magna, para eu poder ir até o mais alto que eu pudesse, deixando a margem de segurança da femoral de pelo menos dois centímetros. E no mesmo evento, já faria também o da safena acessória. Porque já me aconteceu também o quadro inverso, né? Você tem o refluxo na magna e você tem uma acessória que até é bem calibrosa, mas que não tem refluxo. Só que se você apertar a safena magna, fechá-la, e você fizer o Doppler na acessória, o refluxo que antes descia para a magna, desce para a acessória. Aí o que acontece? Você elimina a acessória, aliás, a magna, e duas semanas depois você vê lá a acessória com um baita de um refluxo, né? Então, não, eu faço, eu sempre que eu tenho uma acessória, uma acessória presente, visível, dilatada ou não, eu faço sempre esse tipo de teste de bloqueio. Se a magna está ruim e a acessória está boa, eu fecho a magna ali e vejo se o refluxo vai desviar para a acessória. Se desviou, eu passo nas duas, passo nas duas no mesmo evento. Isso é uma complexia de complicações, né? Porque a gente muitas vezes acaba reoperando, refazendo, dizendo que simplesmente, ah, houve uma redistribuição do fluxo, mas a gente poderia ter previsto isso. A importância dessa... Sim, e já aconteceu casos para mim também, onde eu fiz essa manobra e aí vi, não, o refluxo não desviou para a acessória. Também fechei a magna e o refluxo não foi lá para a acessória. Aí deixei a acessória. Um ano depois, aquela acessória tornou-se ectaseada e com refluxo. É raro isso, é raro, mas me aconteceu. Então, hoje não, eu faço sempre essa manobra. Se ela for muito dilatada e se o refluxo distribuir para ela, já faz o mesmo evento. Porque para o paciente que já está ali não vai fazer diferença nenhuma. São 15 minutos a mais para a gente também, em termos de custos também, a gente não aumenta o custo do paciente. E também não dá essa dessatisfação para a gente, né? Depois do pós-operatório, diz o paciente, oh, vou ter que fazer de novo o procedimento, né? Uma coisa é quando você antecipa, né? Se você disser para ele, oh, o defeito não está indo para o lado agora e eu não vou tratar aquela acessória. Eu vou tratar só a magna. Mas pode acontecer que ela vá. Mas quando eu não consigo fazer essa, não tenho essa ideia preditiva, né? Que eu não digo paciente, é extremamente frustrante, né? E aí que entra uma boa opção, o laser 980, que a fibra óptica é bastante econômica. Quando eu tenho essas falhas, ou porque eu tomei uma má decisão, ou porque a redistribuição hemodinâmica nos desfavoreceu, eu tenho uma fibra óptica que é de baixo custo e que se eu quiser eu posso fazer para o paciente até sem custo. Me custa 100 euros, 80 euros uma fibra óptica plana, entendeu? Então eu consigo fazer essas correções para os pacientes muitas vezes sem cobrar, né? Na maior parte das vezes sem cobrar. Assim como quando eu preciso fazer uma espuma complementar eventualmente, como eu mencionei naqueles casos de satanas estais, né? Também eu não tenho necessidade de cobrar do paciente isso, porque é algo que eu considero como uma complementação natural do procedimento, né? Mas é uma coisa que eu já previa, né? Que poderia acontecer. Então, a diferenciação do refluxo hostial e para-hostial, né? O senhor tem experiência com a crossectomia de ringência? De colocar a fibra lá em cima e fechar tudo de uma vez só? Sim. E sabe que apesar de eu ter visto bastante comentários a respeito disso, eu não tive necessidade, porque com exceção desses casos do defeito, se redistribuir para uma acessória e que foram raros, foram talvez dois, três ou quatro pacientes assim, ao longo desses 13 anos dentro do laser, fazem 13 anos que eu não atuo na crosse especificamente, entendeu? Não vejo necessidade, não vi revascularizações, não vi neovascularizações. Então, honestamente, eu não senti necessidade da crossectomia feita com laser, entendeu? E entendo que se a pessoa quiser fazer uma técnica, por exemplo, usar o laser apenas em cima, como acho que o Fruline faz, faz a crossectomia, digamos assim, com laser e depois injeta espuma no resto dessa fena. Aí tudo bem, porque você está querendo não deixar que a espuma passe tanto lá para cima, mas que passa a passa, mesmo depois do laser você tem, nem que seja o trajeto da fibra, o lugar onde ficava a fibra óptica, antes de existir a coagulação, se você injetar a coisa ali, ele vai e passa para o sistema venoso profundo também, né? Então, eu, na verdade, eu não senti necessidade de intervir na crossa quando é um paciente virgem de tratamento. e tem dado certo, assim, para os meus pacientes com essas raras exceções que o defeito desviou para a acessória ou porque eu não conseguia avaliar corretamente ou porque, enfim, aconteceu redistribuição de fluxo, né? Tá bem. Doutor Marcones, o senhor estava falando? É, didaticamente, a gente faz duas perguntas a cada um, porque senão, eu acho que, senão a gente, porque todo o negócio é falado, cada um tem umas de 10 a 20 perguntas para fazer para ele. Você quer fazer mais alguma pergunta, Bernardo? Não, não, agora eu acho que eu vou deixar o espaço para os meus colegas. E depois, em outra oportunidade, a gente pode falar mais sobre esse caso. Daiane, você tem alguma pergunta? Primeiro, as mulheres? Obrigada. Bom, doutor Augusto, parabéns pela apresentação, e obrigado por dedicar o seu tempo para compartilhar com a gente, né? Quanta experiência. E a minha dúvida, o tempo entre as etapas do tratamento, o que o senhor usa de rotina? O que você perguntou? O tempo, o intervalo entre as etapas do tratamento. Qual que é a sua rotina? Perfeito, muito bom. Muito bom. No congresso na Itália, acho que há uns dois anos mais ou menos, tive a oportunidade de conversar com um colega russo, que estava fazendo também tratamentos, os step-up treatments, né? já há bastante tempo, e me chamou bastante atenção, era o mesmo aspecto. Empiricamente, o tempo que eu peço para fazer, por exemplo, o tratamento de uma valise tributária, depois de tratar o tronco, é de aproximadamente 40 a 60 dias. Porque normalmente é o tempo que a gente leva para ter, no mínimo, três a quatro semanas para ter uma melhora do aspecto inflamatório da zona tratada. E também para produzir uma redução de volume das veias com a redistribuição de fluxo, não é? Então, as veias se tornam aí menos túrgidas, menos sensíveis. E, o que tem acontecido aqui, muitas tributárias que antes, então, de fazer um endolaser, eu previa fazer uma microcirurgia, se aquela tributária reduzir significativamente o calibre, às vezes mais do que 50% ou 60%, eu muitas vezes opto por, ao invés de fazer a microcirurgia, de fazer a avansão química com a espuma, não é? Então, é uma oportunidade, tanto que, às vezes, eu digo, no meu plano de tratamento, eu digo para o paciente, assim, 40 dias depois você vai fazer a microcirurgia e, possivelmente, as veias da coxa, as mais calibrosas, a gente acabe fazendo com a microcirurgia. Mas é bem provável que, quando eu chegar na altura do joelho, do joelho para baixo, já seja possível fazer com a espuma. Então, porque uma vez que você vai diminuindo a sobrecarga hemodinâmica sobre essas veias, elas se tornam menores, menos volmosas e, na minha opinião, mais favoráveis para se fazer o tratamento com a espuma, que aí é muito mais prático, muito mais rápido e mais econômico para o paciente, não é? Então, entre o endolaser e a microcirurgia, eu peço, normalmente, em torno de 40 a 60 dias. Eu oriento bastante o paciente para ele não ter expectativas excessivas sobre o que ele vê, pois a melhora, nós vamos perceber, certamente, é de em torno de 50% de redução do volume das tributárias, mas para ele não ficar com aquela ideia de que, depois que ele tratou a safena, que é o tratamento mais dispendioso que ele fez, ele vai continuar ainda enxergando aquelas varizes grossas nas suas pernas, né? Então, normalmente, eu peço isso em torno de 40 a 60 dias. Com exceção de, eu tive uma paciente que eu me arrependi de não ter feito a flebectomia durante o endolaser e eu, justamente, eu faço isso porque eu quero, a ideia minha é minimizar e compactar o máximo possível o tratamento. Menos tempo na mesa, menor anestesia, mais rápido que ele levanta, já vai caminhar, fazer ossoas, enfim, tudo isso, né? No sentido de prevenção de complicações trombóticas. Era uma paciente que ela tinha uma configuração semelhante a deste rapaz, entretanto, a safena acessória dela dava origem àquele ramo anterior lateral da coxa, da coxa esquerda. Era uma varize extremamente dilatada, extremamente dilatada. Então, logo após o tratamento, ela fez, ela desenvolveu uma flebite extensa de toda essa tributária e que não foi por causa do endolaser, é por estase, né? Então, apliquei, provavelmente, uma compressão excêntrica insuficiente nessa tributária dela. Ela era gordinha, não conseguiu utilizar a meia adequadamente e foi assim, foi um caso em que eu me arrependi, tanto que depois eu tive um caso muito similar ao dela e eu acabei por fazer, então, o endolaser na acessória e já fazer a flebectomia no mesmo momento, pelo menos na zona da coxa, né? Até a altura do joelho, né? Mas isso é a exceção. 99% dos casos, peço para aguardar 30, 40 dias. Sim, e doutor Augusto, até sobre isso eu tenho a minha outra questão. Qual é a sua rotina para minimizar esse risco de dar uma flebite devido à estase? Como é que o senhor usa a compressão de rotina? Por quanto tempo? Anticoagulante. Usa anticoagulante em algum caso ou não? Sim. Com exceção, sempre que eu tratar uma veia que apresenta uma conexão próxima com o sistema venoso profundo, então quando eu chego próximo de junções, eu faço profilaxia com reparina de baixo peso molecular. Utilizo algumas vezes em pacientes de menor risco, utilizo uma dose, como se fosse uma dose clínica, 40 miligramas de enoxaparina por dia. por seis dias, que na verdade a caixa do medicamento vem com seis doses, ou se considera o paciente um pouco mais obeso, com uma safena muito mais calibrosa, um tratamento mais demorado. Eu algumas vezes utilizo aí a dose de 60 ou 80 miligramas por dia, que é utilizado durante período de seis dias. Essa questão de trombose pós-operatória em endolaser, os dados que existem de literatura, alguns chegam a ser assustadores, como um dado que eu consultei, que foi de levantamento americano de um ano atrás ou dois anos atrás, chegava a indicar aproximadamente 20% de trombose venosa profunda após procedimentos endovenosos. E que isso não bate nem com a minha experiência, nem com a da maior parte dos colegas. 13 anos não tive nem uma TVP. Não sei se é porque eu minimizei o procedimento, porque aplico bem a técnica, porque eu tenho sorte, porque ainda não chegaram aqueles pacientes que vão ter as complicações. Mas mesmo dentro do que está na literatura, que pode variar de 0,6% até 1,6%, a chance de ter uma TVP, eventualmente até uma embolia pulmonar, que eu não tive até o presente momento. Então, eu faço assim, por rotina, como o medicamento apresenta riscos extremamente pequenos, utilizado num prazo tão curto, de seis dias, a maior parte dos pacientes não tem contraindicação à utilização da heparina de baixo peso molecular. Imagino que sirva para mim também como uma proteção médico legal, especialmente porque eu tenho feito, tem funcionado, não sei se por causa disso ou apesar disso, eu faço para todos os meus pacientes. No mínimo, 40 miligramas por seis dias ou, em alguns casos, 60, 80 miligramas, pacientes que são mais obesos ou procedimentos de maior trauma. E tenho 0, 0 de TVP em todos esses anos. 0. Já tive com espuma, dois casos, mas com o endolaser não tive até hoje nenhum. Então, eu prefiro utilizar. E há uma outra questão, a heparina de baixo peso molecular, uma caixa com seis seringas aqui, custa em torno de 4, 5 euros, tá bem? Que vão dar 30 reais, eu creio, 30 ou 40 reais, uma caixa com seis. E no Brasil, eu me lembro que aquela época, há 8, 10 anos atrás, custava, acho que 60 reais, uma flexão de 60 miligramas, acho que era isso, né? E está lá que 20 reais, uma caixa com seis, tá bem? E os pacientes nem reclamam dele, de fazer o medicamento. É muito mais prático, né? Então, além disso, tem aí utilizado sempre a compressão, mas a compressão, eu explico para o paciente que a compressão, com relação à safena, é para um conforto dele e que, se ele não quiser utilizar a compressão medicinal e ver como ele se sente, ele pode, mas a meia elástica vai favorecer em termos de cicatrização, porque vai minimizar o edema, vai dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança e, sem dúvida nenhuma, que tem esse efeito também coadjuvante preventivo da tombose inosa profunda, por você melhorar a função de panturrilha, né? Esses pacientes que apresentam tributárias maiores, então, da magna, na parte mais alta da coxa, eu, algumas vezes, tenho feito compressão excêntrica também nesta veia, após o procedimento, utilizo os rolinhos, então, marco a pele e ponho os rolinhos de algodão gengival, exatamente em cima do trajeto, e peço para o paciente manter aquilo lá por um período mínimo de três a cinco dias. Muito obrigado. Olá, tudo bem, doutor Augusto? Então, eu vou fazer duas perguntas juntas para facilitar, por causa do tempo. A primeira, em relação à questão da proposta ao paciente de fazerem esse tratamento escalonado, que é o Step Treatment, é fazer essa proposta de quatro visitas, ou de quatro passos, que vai levar, no mínimo, uns seis a oito meses o tratamento. A aceitação do paciente, ela é muito boa e o senhor faz um preço único desse pacote todo? Isso seria uma pergunta. E a outra é se o senhor usa também, na espuma, também usa a enoxaparina. Ok. Bom, então, com relação ao tratamento por etapas, isso foi muito interessante, porque eu comecei a fazer isso daí já no Brasil, logo depois que eu comecei a fazer o Endolase, em 2008, a partir de final de 2009, começo de 2010, eu já comecei a propor para os pacientes os tratamentos feitos dessa forma em etapa. E qual que era o canto da sereia? O canto da sereia seria mais ou menos assim. Você evita o ambiente, em primeiro lugar, que você está a desenvolver uma doença já há 30, 40 anos e fica com uma expectativa de que se você for ao hospital, você eventualmente pudesse resolver todos os seus problemas numa única visita. Falso. Então, 90% dos nossos pacientes, depois que saímos do hospital, precisam de tratamentos complementares no consultório para os problemas menores, tá bem? Então, você pode fazer uma safenectomia ou pode fazer um Endolase e uma microcirurgia, mas vão sobrar ainda alguns vasos para você tratar depois. Então, a primeira explicação que eu dava é essa. Então, é um problema que você já tem há 30 anos e que imaginava que se fosse no hospital eu iria resolver tudo numa única vez, mas não iria resolver. Teria necessidade de retornar ao consultório para fazer tratamentos adicionais. A desvantagem que você tem, se você for ao hospital, já que você vai fazer um procedimento grande e mais demorado, você vai ter que ser submetido a uma anestesia maior. Então, certamente, você vai ter que fazer uma pele dural com uma sedação ou, pelo menos, uma sedação se você for utilizar apenas a anestesia tumescente. Além disso, se a gente levar em consideração que no hospital você tem custos maiores, né? Porque você tem que pagar desde o garagista até a recepcionista, toda a equipe que te assiste nos procedimentos, isso gera custos superiores. E, finalmente, o mais importante disso é o fato do paciente ter aquela consciência de que o tratamento de varizes é normal necessitar dessas complementações. E que, quando eu faço um tratamento escalonado, o que a minha experiência mostra, é que você consegue diminuir o número de microcirurgias que você precisa fazer pelo fato de você eliminar a sede principal de refluxo, né? Eu imagino que, provavelmente, bem, é assim que eu tenho feito a minha prática já há 11 anos, né? Certamente, sensivelmente, eu devo ter, quem sabe, 15% ou 20% dos pacientes talvez não tenham feito o tratamento por esse motivo. Não queriam, queriam tentar resolver tudo numa única vez. Mas, esse acaba por não ser, por incrível que pareça, os pacientes se sentem atraídos por isso. Pelo fato de que eles não vão ver uma cara estranha, não precisam ir para um hospital, para um bloco operatório, por uma burocracia grande, porque aí tem que levar em consideração o fato de que eu trabalho exclusivamente com clínica privada, não atendo nem a seguros, né? Então, todos os meus pacientes pagam eles mesmos os procedimentos. Então, eles têm o poder de decisão. Eles sabem que para fazer o tratamento comigo, então, a condição é esta e é porque é a condição que eu considero a melhor que eu posso dar hoje, né? Então, diferentemente do que eu pensava no começo, de que os pacientes iriam achar muito isso, o que eu coloco para eles de diferença é que a única diferença que tem é que se eles fossem no hospital e depois de 30 ou 40 dias teriam que retornar no consultório médico para fazer sessões de escleroterapia, uma ou duas vezes por mês, durante alguns meses, e que isto que nós vamos fazer será diluído ao longo dos mesmos seis meses, oito meses com os tratamentos, mas com a vantagem de ele não precisar ir para um hospital, sem se expor também aos riscos que o hospital traz, riscos de infecção, risco de cancelamento de cirurgia, risco de atraso da cirurgia, enfim, todas as desvantagens que eu enxergo no sistema hospitalar, né? E que me fazem trazer os pacientes para o modo ambulatorial, né? Eu não sei se respondeu bem a pergunta. Daí o custo, o senhor coloca isso tudo num único custo? Sim, o custo eu faço para o paciente, eu divido para ele por etapas, só que eu já antecipo para ele o custo de cada uma das etapas. Quando você vier fazer um endolaser, você vai gastar tanto só para aquele procedimento, acabou que aquele procedimento vai retornar para as microcirurgias, a previsão é que vai fazer então de três microcirurgias, cada uma irá custar tanto, só vai pagar aquilo que fizer e quando fizer, porque também se quiser esperar mais tempo não haverá prejuízo nenhum, porque eu já fiz essa fenda, então se quiser esperar cinco meses ou seis meses, não há problema nenhum, senão vai ter alguma redistribuição significativa de fluxo de forma negativa num período tão curto, né? E em raras situações, quando o paciente então diz isso, ah, mas vai demorar muito, eu queria resolver rápido, aí eu digo sim, então eu tenho como me montar um pacote, só que nesse pacote aí funcionaria assim, você terá que vir aqui na minha clínica uma vez por semana ou a cada 15 dias durante o período de um a dois meses, onde eu vou fracionar então esses procedimentos, vou fazer o mesmo número de procedimentos, só que sempre respeitando o intervalo que eu considero mais adequado, o intervalo mais curto entre uma sessão e outra, praticamente de uma semana, faz uma microcirurgia agora, outro na semana seguinte, a outra na outra semana, e se os procedimentos, digamos assim, o que me dá uma confiança boa para fazer isso, é porque eu sei que eu consigo manusear bem a questão da dor durante o procedimento, o paciente, então minimizar o máximo possível da dor, com técnica correta de anestesia, fazendo com calma, com ambiente bom, usando até o próprio CRIU, uso o CRIU do laser para colocar na pele do paciente antes de fazer a picada da anestesia local, então eu tenho tanta confiança de que o procedimento não será um procedimento desagradável para o paciente, que ele não vai desistir dos procedimentos seguintes, e uso isso como justificativo para o paciente, o procedimento vai ser o menos traumático possível, porque eu sei que se eu lhe machucar, você vai ficar assustado e não vai querer retornar e continuar o restante dos tratamentos, então não. Então, eu digo assim, com essas afirmações, eu consigo demover ele daquela ideia de tentar fazer tudo num hospital ou num dia só. E aí, obviamente, como nós estamos a falar de medicina privada, o paciente, ele prefere mesmo pagar por evento do que pagar um PEC. Então, ele prefere ir, faz um, paga só aquele, porque diferente do Brasil, onde a gente tem uma cultura econômica que favorece o endividamento, né? Os pacientes parcelam para fazer tratamentos. Não existe essa cultura em Portugal, e também não há no Reino Unido, das pessoas se endividarem para fazer as coisas, ou de ficar devendo para o médico, ou de parcelar com o médico. Então, as pessoas têm o hábito de primeiro programar-se financeiro e depois vão fazer. Então, tem pacientes que eu atendi há dois anos atrás, que dei o orçamento, e o paciente voltou agora para começar a fazer os tratamentos, dois anos depois. Ele se preparou primeiro e aí depois marcou os procedimentos. E a inox e a farina é para todos os casos de espuma também, o senhor usa? Não, não utilizo para todos, não. Eu comecei, na verdade, a me dedicar um pouquinho mais para a safena, porque antes eu não usava, não gostava de usar a safena onde eu tivesse, onde eu tivesse uma junção safeno femoral pérvia ou uma junção safeno poplita pérvia. Não gostava, né? E de mais ou menos um ano e meio, dois anos para cá, conversando bastante com o Marcones, conversando com o Chico também, tentando observar um pouquinho mais, eu passei a me dedicar a fazer um pouquinho mais de espuma também em safenas. E, sim, eu utilizo, eu utilizo, e acho que me considero muito mais, assim, confortável, e digo até mais do ponto de vista de uma proteção médico legal, até porque, enquanto que a espuma no Brasil hoje está muito difundida, mas aqui em Portugal está mais ou menos o mesmo pensamento do Brasil de 15, 20 anos atrás, que espuma não presta, que espuma é arriscado, que espuma é um tratamento de segunda classe, e hoje a gente sabe que ela, na mão dos nossos mestres, dos nossos professores, tem resultados fantásticos, e a gente, quando não tem resultados muito bons, é porque, provavelmente, a gente ainda não sabe usar também, né? E, por outro lado, aqui, na França, fazem 3 milhões de sessões de espuma por ano, e a gente tem, e a gente, que eu digo cá em Portugal, né? Os colegas cá em Portugal ainda têm muito receio, e são poucos, pouquíssimos, raríssimos que utilizam a espuma. Então, eu diria, assim, comparado ao Brasil, o pensamento aqui é o pensamento do Brasil da época de 2000, quando o Tully apresentou no Congresso aquela coisa da espuma, e depois na mídia, na televisão, e que gerou toda aquela controvérsia a respeito daquela novidade, não é? Então, assim, como eu sou exceção, eu sou um dos poucos que fazem espuma em Portugal, para evitar que aconteça algum caso de trombose ou de complicação, e que, legalmente, eu não seja questionado pelo fato de não ter tomado as medidas de prevenção de uma, de uma, de tromboembolismo pulmonar, em safenas, eu uso, em safenas exclusivamente, eu uso, sim, faço como no endolase e utilizo a heparina de baixo peso molecular. Ótimo, obrigado. Augusto, parabéns pelo caso, realmente a gente ficou encantado aqui. Eu tinha certeza que você ia mostrar um caso brilhante para nós. Eu tenho uma ponderação e uma pergunta, né? Claro. A primeira pergunta é o seguinte, quando a gente injeta espuma numa colateral, como você justificou que injetou naquela colateral, no primeiro momento do tratamento, eventualmente aquela espuma pode flebitar a safena, já aconteceu comigo, porque a espuma não é guiada, a espuma é vigiada, ela vai para onde ela quer. É para assistida. É, ela vai para onde ela quer. Então, eu tive esse problema e tenho, eventualmente, esse problema. Quando eu quero injetar espuma num ramo, ela acaba indo para a safena e em volumes menores, ela provoca flebite. Então, eu queria ouvir você sobre isso. Eu vou já complementar com a minha ponderação, em relação a essa postura sua, e você me perdoe a sinceridade e a franqueza, mas eu tenho 13 anos que faço lendo laser e nunca tive uma trombose, né? Eu creio que você já teve. Só que subi... É, com certeza. Porque eu vejo, eu passei a fazer um tempo, ecodoppler, nos meus pós-operatórios de cirurgias de varíze. E eu vi muita trombose de veia gemelar e solear. Agora, como você usa meia, você faz deambulação precoce, e na grande maioria você usa um clexane, assim, isso é resolvido, talvez pelo clexane, talvez pela deambulação, mas a TVP, ela existe. Ela, com certeza, você já teve. Então, essa ponderação que eu tenho pra fazer, com a visão que eu tenho sobre esse lance de trombose. Eu atendi um... Comecei com isso, porque eu fiz uma cirurgia de varíze, a paciente falou, doutor, o dia de tirar os micropórios, ela falou, doutor, quando eu piso no chão, minha perna dói. Aí eu falei, mas espera aí, dói como? Ela falou, não, se eu for elevar assim, ela dói. Aí eu deitei ela, fui palpar, ela estava com a panturrilha levemente empastada. Eu fiz o ultrassom e ela estava com a TVP de gemelar. Então, assim, eu tratei naturalmente, né? A gente fica com medo depois que você vê. Mas o que o cirurgião vascular faz em 99% dos casos? O paciente chega com a dor pós-operatória de varíze, fala, não, isso aí é por causa da cicatriz. Fica tranquilo que isso aí vai passar. E passa. Deus ajuda ele e passa. Então, assim, a ponderação que eu tenho é, primeiro, essa espuma que tem essa fuga para safena normal, porque eu vi que você tinha uma safena normal na perna do paciente. Em dois momentos você fez a espuma. Uma você fez quando a veia estava 40% fechada, você reinseriu a espuma naquele local. Quer dizer, será que ela não foi para safena, não flebitou a safena? A gente vê isso na prática. E a outra é a ponderação sobre a trombose subclínica. Bom, do começo do trombose subclínica, 100% de acordo. Eu esqueci de dizer que também não tive tromboembolismo venoso clínico em 13 anos. Antes de eu fazer o endolaser, eu passei a fazer stripping ecoassistido no hospital. Então, os pacientes que eu ia levar para fazer o stripping, como existem safenas tortuosas, que às vezes a gente entrava embaixo e não conseguia sair em cima, ou entrava em cima e não saia embaixo, ou existiam duplicações, acessórias, coisas que nem eram descritas nos exames naquela época, eu passei a levar o ecodôtor nas cirurgias para ajudar algumas vezes em algum ponto onde eu tinha dificuldade de passar o flabstrator. E aí comecei a fazer uma experiência no final da cirurgia, eu pegava e dava uma olhadinha nas outras safenas para ver como que estava, e não veia, às vezes, apenas nas minhas, mas às vezes, no paciente ali, acabou o procedimento ali, deitado na mesa. E, para surpresa minha, encontrei um número relativamente grande de pacientes que tinham fechadas, digamos assim, temporariamente as parvas com coágulos, quer dizer, sem fluxo, num pós-operatório onde não foi sequer tocado naquelas veias. Aquilo lá que me chamou a atenção naquela época, no fato de que no paciente que está deitado, imobilizado, e às vezes com uma epidural, com todo bloqueio circulatório que ocorre e tudo, a gente certamente tem formação de coágulos em muitos lugares. Aquilo me assustou quando eu vi, me deu uma noção real da importância da prevenção pós-operatória, então, de TVP. E com relação à injeção de tributárias e do caso ali daquele paciente ali que você corretamente comentou. Sim, quando eu vou fazer a aplicação do medicamento próximo de uma safena, eu procuro mapear e marcar na perna qualquer ponto de contato da tributária com a safena e peço para a minha assistente fazer uma compressão digital naquele local quando eu injeto e tento empurrar a espuma com o transdutor para o lado que eu quero. O que nem sempre, obviamente, funciona e já me aconteceu, sim, em alguns casos onde eu tinha uma safena normal, especialmente na perna, e que fiz o tratamento em tributárias e acabei por fechar a safena secundariamente. Fechar? Fechar mesmo, tá bem? Não é filibite, não. É uma ablação química perfeita como se eu tivesse feito aquilo propositalmente. Então, isso ocorre, a frequência não é grande, mas isso ocorre. E no caso específico desse paciente, sim, que eu havia comentado ali na zona da coxa dele, ele fez realmente uma pequena flebite naquela safena dele que funcionava bem, ali na coxa, fez uma pequena flebite num pequeno segmento, na parte distal, por causa da parte da espuma que entrou ali. Entretanto, recanalizou aquilo ali por completo, sem sequelas, em aproximadamente três ou quatro semanas, tá bem? Então, realmente, esse é um problema quando a gente faz esse tratamento nas tributárias, que por mais cuidado que a gente tenha ou tentando direcionar a espuma, por isso que eu digo, a espuma pode ser eco-guiada, na verdade, seria guiada com o transdutor quando a gente tenta massagear e empurrar a espuma para o lado que a gente queira, que pode ser feita digitalmente ou com o transdutor, geralmente a gente usa o transdutor porque ele está na mão, né? Mas, infelizmente, é aquilo, a gente não tem um controle. Mas o Chico me comentou uma coisa, uma vez, interessante, com relação à espuma, e que eu acho que, provavelmente, quem faz a espuma concorda com isso. A veia doente, ela gosta da espuma, porque algumas vezes a gente injeta e ela passa por todas as varizes, por todas as tributárias, e, enfim, passa uma quantidade pequena pela safena e no próprio sistema venoso profundo e não acontece absolutamente nada, até porque a gente sabe que a inativação dela, 8, 10, 12, 15 segundos depois da injeção, então, se você consegue trabalhar ali um pouquinho, moldar aquilo ali um pouquinho durante alguns segundos, você já vai ter aí uma diluição significativa, lajuzante, e você vai ter também um tempo maior para a inativação da espuma. Eu acho que esse é o motivo principal pelo qual a gente está injetando, às vezes, ao redor de grandes troncos, e, numa boa parte das vezes, talvez na maior parte das vezes, a gente acaba por não induzir a flebites nas vezes que a gente não quer. Aí, Bernardo, se você quiser encerrar. Bom, então, eu fico muito agradecido. Eu vou encerrar a gravação, depois a gente pode continuar conversando um pouquinho. Eu quero agradecer imensamente ao doutor Augusto por sua generosidade conosco de apresentar esse caso tão brilhante, e esse assunto ainda tem margem para muita discussão, né? Eu estava agora pensando mesmo, como eu estava falando da espuma, que nós ainda temos um espaço para desenvolver o endolaser em tributárias, que a gente ainda faz muito pouco, e que, claro, nunca substituí a beleza, o brilhantismo da espuma, mas para parcialmente ocupar algum espaço em algum local que a gente tenha que evitar a propagação da espuma, e que tenha uma veia retilínea passível de se fazer o endolaser, né? E, bom, mas enfim, eu quero agradecer ao doutor Augusto e deixar, desde já, o convite aberto para uma próxima oportunidade, para essa troca de experiência, para a gente poder ter essa possibilidade de conversar, porque todos trabalhamos com a mesma paixão, né? Muito obrigado, doutor Augusto, obrigado aos colegas, e então até a próxima. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.